Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser